E, André, uma pergunta que eu tenho para você é assim, falando um pouco do seu cargo, diretor de comunicação. O que faz um diretor de comunicação? Tipo, como que é seu dia a dia na empresa? Quais são suas tarefas? Claro. Então, já falei um pouquinho, assim, de forma macro, né? Então, o diretor de comunicação, ele cuida, ele, primeiro, a gente analisa muito quais são os canais que o nosso público usa para fazer uma opinião em relação à decisão de compra dele. Então, trazendo para o universo dos games, ou seja, o cara que compra, a pessoa que compra games no Brasil, por exemplo, que canais que ele usa para decidir que ele vai comprar game X e não game Y? Porque o nosso bolso tem limitações, né? Não dá para comprar todos os jogos. Mesmo que você tivesse dinheiro, não tem tempo, né? Para comprar, para jogar todos os jogos que tem no mundo. Então, você, quando vai comprar um jogo, vai baixar um jogo, ou seja, enfim, mesmo os gratuitos, você está ali tomando uma decisão. Você fala, eu vou baixar esse jogo e não vou baixar o outro. E aí, o que eu tento, na minha função, entender é quais são os elementos que fizeram você baixar aquele jogo e não baixar o outro jogo. Então, essa é a primeira parte do meu trabalho, é tentar entender quais são os canais que fazem as pessoas baixarem um jogo e não baixarem outro, ou comprar um jogo e não comprar outro. A partir do momento que eu identifico isso, eu trabalho para... Porque, muitas vezes, a pessoa não baixa um jogo da Blizzard, ou um produto de uma empresa, porque ela simplesmente não conhece. Então, eu tenho um trabalho que é identificar, a partir do momento que eu sei o que faz a pessoa tomar essa decisão, eu vou tentar entrar em contato com esses canais, ou participar desses canais, para que a pessoa, para que esses canais falem também, no caso aqui da Blizzard, mas qualquer um que tenha a minha função em outras empresas, falem também dos produtos das outras empresas. Então, por exemplo, eu lembro que quando... Como eu falei agora, né? Eu nunca tinha trabalhado com comunicação para games. Comecei a trabalhar profissionalmente em comunicação de games quando entrei para a Blizzard, apesar de ter aí, naquela época, já ter uns 10, mais de 10 anos de experiência com comunicação corporativa. Então, a primeira coisa que, quando eu assumi a comunicação da Blizzard no Brasil, que eu notei, que eu fiz essa análise, né? Que eu sempre faço quando eu entro num mercado novo, numa empresa nova, foi o seguinte, caramba, o pessoal que consome games, eles não estão lendo tanta notícia, assim. Eles não estão vendo os sites, né? Porque, na época, os sites famosos, ainda hoje, né? Ainda tinha o Globo.com, tinha o da Folha, ainda até hoje, tem a sua importância, o UOL e afins, né? Mas eu comecei a reparar, fazendo esse monitoramento, essa análise, que muitos dos nossos jogadores, na época, isso em 2010, ou seja, quase 11 anos atrás agora, eles não falavam muito das notícias do UOL, ou das notícias do Globo.com, que saíam sobre games, né? Eu comecei a ver eles compartilhando coisas de um negócio chamado YouTube. YouTube, que, se você for pensar, parece que o YouTube sempre está aí todo dia, né? Mas o YouTube não é tão antigo assim, né? Em 2010, o YouTube já existia, claro, já estava aí, mas não era uma coisa que tinha, não existia a figura do YouTuber, ou da pessoa que... imenso, né? Exatamente. Então, não era uma coisa que era... que tinha gente que vivia de YouTube. Então, eu comecei a ver, por exemplo, eu comecei a ver muita gente monitorando, vocês vão lembrar que, antes também do Facebook, tinha o Orkut, que foi a primeira rede social que ficou muito famosa no Brasil. Não sei se vocês lembram disso aí. Sim, claro. Vocês são mais nomes. Pegamos bem, né? Então, vocês lembram que tem aqueles... Eu odeio acordar cedo. Oi? Exatamente. A gente, literalmente, nessa época, a gente era criancinha consumindo os games, vendo os games no YouTube o dia inteiro, tá ligado? Então, só nostalgia com você falando isso daí. Exato. Mas vocês lembram que no Orkut tinha aqueles grupos de discussão, igual o Matheus falou, né? Comunidades. Lembra que tinha as comunidades lá? Então, o que acontece? Eu ficava lá, monitorando o que o pessoal estava falando, né? Nas comunidades de games. E eu comecei a reparar que eles não colocavam notícias, né? Que saíam na imprensa, nos jornalistas. Eles começavam a colocar, sei lá, comecei a ver muitas vezes um tal de Leon, coisa de nerd, aparecer lá. Comecei a ver também um tal de Monarch aparecer lá também, que o Reynolds play. Aí eu falei, caramba, tô começando a achar que esse pessoal desse negócio chamado YouTube tá fazendo mais a cabeça dos jogadores do Brasil do que o jornalista do Globo.com. E aí, o que acontece? Usando essa estratégia que eu acabei de falar pra vocês. Falei, bom, se o Monarch ou o Leon e tantos outros daquela época, né, estão falando conteúdo de games e as pessoas, nossos fãs, estão compartilhando, estão discutindo, estão curtindo o conteúdo deles, eu quero que eles falem da Blizzard também, eu quero que eles falem dos nossos jogos. Então, foi nessa época que eu conheci todos eles. Então, tanto o Leon, o Monarch, tantos outros aí, né, eles estavam só com o BRKS Edu também, que tá no Canadá hoje, todos eles estavam começando, eles eram bebês, né, praticamente nesse universo. Ninguém, e todo mundo começou por diversão, ninguém queria trabalhar, todo mundo tinha outras ocupações ou trabalhavam, eu tava estudando, no caso do Leon, ele tava fazendo o mestrado dele na Alemanha. Então, eu comecei a falar com eles, falei, ó, eu vi que vocês têm um canal, tal, e eu trabalho aqui na Blizzard, vocês não querem um código aí pra jogar o Starcraft, que era um jogo que a gente tava lançando na época, né? E eles, pô, eles como criadores de conteúdo na época, pô, vou jogar um jogo de graça, pô, legal, com certeza. E aí, eu vou criar até uma amizade, né, porque a gente fez muita coisa, tanto é que eu fiz no meu canal no Instagram, né, o arroba André de Abreu, eu até fiz lives, porque eu completei 10 anos de empresa, né, um ano passado, e também acaba sendo 10 anos de Blizzard, então eu entrevistei eles, fiz lives com o Monarch, com o Leon e a Nilce, e tantos outros, né, que participaram de alguma forma dessa história, e eu vi começar um canal sem ninguém, e hoje eles viraram aí monstros, né, da internet brasileira. Então, isso é muito por causa do comunicador também, do comunicador, da minha função e da minha equipe, né, é que identificar quem são esses talentos toda hora, porque, ainda mais hoje em dia, né, isso muda, eu entrei no Clubhouse também pra estudar, porque isso faz parte do meu trabalho, então, pô, tá todo mundo falando desse Clubhouse, eu preciso entrar, preciso ver, e preciso entender se as pessoas vão parar de acessar o Instagram, por exemplo, que hoje talvez seja um dos canais mais influentes da opinião pública brasileira, e o Clubhouse tem potencial pra virar algo no futuro. Então, por isso que eu entrei lá e comecei a participar dos grupos, participar das conversas, pra entender. Então, em forma geral, é isso basicamente o trabalho do comunicador, a pessoa que faz comunicação corporativa, do ponto de vista estratégico, do dia a dia, de rotina, aí é muito e-mail, até brinco que às vezes a gente, o nosso trabalho é gestor de e-mail, né, que a gente fica mandando e-mail o dia inteiro, respondendo e-mail o dia inteiro, com a pandemia também, aumentou bastante o volume de reuniões por vídeo, né, porque antes, quando a gente estava no mesmo escritório, eu podia falar com a minha equipe, né, que nem a Cláudia, que trabalha comigo, a gente está na mesma sala, praticamente, eu podia só falar com ela alguma coisa, hoje não, para eu falar, perguntar uma pergunta simples para ela, eu preciso fazer uma call, abrir um zoom com ela, né, para poder fazer perguntas simples, então aumenta bastante, né, é claro, o volume de videoconferência, que é algo que a gente quase não fazia, né, antigamente, e tem muito trabalho também de análise, né, de ver o que estão falando da marca na imprensa, os criadores de conteúdo, o que eles precisam, se não precisam, se tem alguma coisa que eles, se precisam de código, precisam, enfim, qualquer tipo de suporte do nosso lado, quando tem eventos também, a gente tem que fazer os anúncios, a gente manda o que a gente chama de press release, que é o comunicado de imprensa, né, que as empresas lançam para, para os públicos interessados, no caso do criador de conteúdo, o pessoal que é do YouTube, Instagram, eles não têm, obviamente, eles não lêem e-mail praticamente mais, então, essa é outra coisa que a gente, a gente evoluiu, a gente criou outra, não vou falar aqui, porque é quase segredo de, de estratégico nosso, mas a gente criou outras maneiras mais, mais eficazes de falar com esses criadores de conteúdo, né, que não é o e-mail, porque hoje a galera que tem canal no YouTube, que tem canal no Instagram grande, de games, eles não lêem e-mail, né, porque não tem tempo, né, cara, então, a gente criou outras estratégias para falar com eles que são muito mais fáceis, né, e rápidas de conversar e dar mais certo, né. E aí